É isso aí rapaziada, estamos aí no canal Franca77 mais uma vez com vocês Vamos falar sobre esse mini projetor aqui, muito bom Chamado Blitzwolf BWVT2 É um projetor pequeno, mas muito potente Vamos ver aí a imagem que ele te dá Olha aí, show de bola Eu estou no lugar aqui que está um pouquinho claro Deixa eu fechar mais aqui e deixar totalmente escuro Agora sim, olha ali Só para vocês terem uma noção aí do tamanho da tela Show de bola E esse mini projetor Ele tem o seguinte, ele tem ali o trapezoidal dele Aquela imagem que fica distorcida quando fica um pouquinho mais para baixo Jogando de baixo para cima Ele é automático Outra coisa boa dele também é que ele tem uma bateria interna Tem uma bateria interna que ele funciona pelo menos umas duas horas aí Sem estar conectado na luz Ok Para quem deseja aí Comprar um mini projetor, eu recomendo esse aí Blitzwolf BWVT2 Muito bom Muito bom Show de bola Estamos na imagem aí Tem mais de 3 metros aí Se não me engano, quase 3 metros aí 3 por 2 Mais ou menos aí É uma imagem muito boa Qualidade muito boa Vale a pena Foi comprado no Mercado Livre Show de bola Recomendo a todos Está vendo a imagem aí Estamos em um ambiente totalmente fechado Sem luminosidade Abrindo aqui agora Mesmo assim Ainda Manter a qualidade muito boa demais É isso aí Canal Franca 77 Estamos aí com a Tecnologia Muito boa Rapaziada Forte abraço a todos Se inscrevam no canal E ative o sininho Para mais novidades Estamos pegando uma imagem aí Do Do stick X-Plus Stick Muito bom também Está ligado aí Na Academia do Blitzwolf Ele é Wi-Fi Ali está o Coteador Funcionando Show de bola Não vou me alongar mais Fiquem com Deus Até a próxima Até o próximo vídeo Forte abraço a todos